Amigos meus Eu me encontro de volta na estrada De retorno eu não trouxe nada A não ser o cansaço do tempo O passado me traça o presente No futuro pensei novamente Mas confesso, já nem sei quem sou eu No meu mundo por onde andei Com boas sementes, com carinho plantei Pra que outros possam colher Com esta jornada da vida Minha missão já está contrata Só espero um presente de Deus Amigos meus